Hoje damos uma olhada nesta velha fotografia da NASA. A missão Apolo ficará para sempre na história. Em novembro de 1969, a NASA lançou a missão lunar Apolo 12. A missão foi um sucesso, e a Agência Espacial dos Estados Unidos conseguiu pousar um homem na Lua pela segunda vez, provando a todos que a NASA estava rapidamente se tornando agência de referência quando se tratava de exploração espacial. Foi em novembro de 1969 que a NASA lançou a missão lunar tripulada Apolo 12. A missão foi bem-sucedida, e a Agência Espacial dos Estados Unidos pousou com sucessos humanos pela segunda vez na Lua após o salto histórico de Neil Armstrong. Agora, quase 60 anos após a missão histórica, o proeminente caçador de alienígenas, Scott Waring afirmou ter descoberto um suposto OVNI em uma das fotos reexaminadas do arquivo da Apolo 12. O suposto OVNI está pairando no horizonte, mas em um ângulo inclinado. Assim como Bob Lazar disse sobre o suposto OVNI no qual ele trabalhou na área S4, precisando se inclinar para se mover. Os astronautas devem ter visto, não é como se houvesse muito para ver na Lua, mas poeira e rochas. Mas um OVNI desse tamanho pairando deve ter realmente explodido, escreveu Waring em seu site. Ele também acrescentou que a possibilidade de este objeto ser uma falha na câmera é muito baixa. Deve-se notar que a anomalia detectada por Waring é muito pequena na fotografia real. E ele a ampliou para dar uma olhada de perto. Curiosamente, a forma do objeto avistado na foto parece muito semelhante ao alegado satélite Black Knight Cavaleiro Negro, que está na órbita da Terra para monitorar as atividades humanas. Teóricos também acreditam que este satélite Cavaleiro Negro é implantado por uma raça alienígena avançada que agora está trabalhando em conjunto com a NASA. Essa nova descoberta agora emergiu como o ponto de debate mais quente entre os teóricos e entusiastas de alienígenas. Os astronautas supostamente disseram que estavam sendo observados. Parece que você encontrou a prova. Pode ser o Cavaleiro Negro ou algum outro tipo de nave. Comentou Terres Teórias. Um usuário do YouTube. Lembra-me do satélite do Cavaleiro Negro? Parece diferente em ângulos diferentes. Dizem que é uma nave alienígena que se desloca. Hoje vamos dar uma olhada no que este funcionário da NASA disse sobre o lado escuro da Lua. Há muitas coisas que vêm à mente quando você pensa na Lua, mas artefatos estranhos provavelmente não são uma delas. Cientistas, pesquisadores e agências espaciais revelaram que estão particularmente interessados em nossa Lua. Não só ela é o único satélite natural da Terra, mas o dadaísmo mostrou a eles que artefatos podem ter sido deixados na Lua por civilizações anteriores, segundo estudos recentes realizados por inteligência artificial. Ken Johnston, ex-gerente de dados do controle de fotografias do Laboratório Receptor Luna da NASA, agência espacial americana, revelou para canais de TV americanos a verdade por trás do lado oculto da Lua. Verdade esta que, segundo ele, a agência espacial esconde de todo o mundo há mais de 40 anos. Segundo Johnston, no dia 20 de julho de 1969, quando a Apolo 11 fez seu primeiro pouso na Lua, sua tripulação tinha como missão explorar o solo lunar. Mas o que a tripulação teria encontrado foi algo muito mais surpreendente. Eles teriam visto construções antigas com origem artificial. Segundo depoimento dados aos seus supervisores, os astronautas da época afirmam terem encontrado ruínas de edifício em formato de torre com mais de 300 metros de altura. Além de terem visto objetos voadores em formato oval, pousados sobre a superfície da Lua, os astronautas haviam batido mais de 100 fotos de tudo o que foi encontrado. Mas, segundo relatos, a NASA teria dado a ordem para Johnston destruir as imagens, e ele teria se recusado a seguir a determinação. Esses e outros relatos aparecem no livro lançado recentemente chamado Missão Obscura – A História Secreta da NASA. O livro tem coautoria do consultor da NASA e conselheiro da CBS, Richard Hoagland, em parceria com Mike Bara, consultor de engenharia da área espacial. Em nota, Johnston afirma, não tenho mais nada a perder, briguei com a agência e fui demitido. O fato é que em 2009, a NASA lançou de um satélite um míssil balístico, o qual teria atingido em cheio o lado oculto da Lua. Com alegação para o fato, a agência informou que fez isso na tentativa de descobrir a existência de água no interior da Lua. Em dezembro do ano passado, a agência informou que pretende construir uma base em um dos polos da Lua, e pretende terminar este projeto em 2024. A inteligência artificial acaba de revelar a melhor maneira de encontrar civilizações avançadas, e não detectando sinais distantes, mas sim procurando corpos solares locais, para ver se artefatos foram deixados para trás. Um dos problemas em enviar mensagens e voar para planetas próximos, é que no momento em que os alcançarmos, a civilização que antes os habitava pode ter desaparecido há muito. Para colocar em perspectiva, a distância entre a Terra e o gigante gasoso Júpiter é de cerca de 900 milhões de quilômetros. Um estudo publicado por James Benfor, um físico da ciência de micro-ondas de Lafayette, Califórnia, na revista de Astrobiologia, indica que para procurar por civilizações extraterrestres, é necessário procurar por artefatos alienígenas em nosso sistema solar, começando pela Lua. Os artefatos podem fornecer uma maneira de aprendermos diretamente sobre civilizações alienígenas, especialmente se eles forem equipados com inteligência artificial, disse Benfor. Se um artefato está aqui na Terra há muito tempo, ele está sujeito a intempéries, danos, roubo ou deterioração devido aos elementos. Ao longo de centenas, milhares ou milhões de anos, eles provavelmente não são realmente descobertos, enquanto em algum lugar como a Lua, eles podem ainda estar lá. O projeto CETI, que busca inteligência extraterrestre de várias maneiras, incluindo evidências perto do planeta Terra. Existe até a preocupação de que civilizações extraterrestres possam estar mortas há muito tempo quando os astrônomos realmente detectarem seus sinais. Por esta razão, o físico de ciências de micro-ondas, desenvolveu uma fórmula que se concentra especificamente no que ele chama de observador, sondas extraterrestres ocultas e provavelmente robóticas. Embora as civilizações que implantaram esses observadores possam estar mortas, os próprios ainda podem estar ativos o suficiente para se comunicarem conosco. Civilizações extraterrestres que passaram perto do Sol podem ter se interessado especialmente em lançar sondas no Sistema Solar, disse Benfur. De acordo com ele, cerca de duas estrelas vêm dentro de um ano-luz do Sistema Solar por um milhão de anos, e cerca de uma estrela vem em dez anos-luz a cada cinco anos. O encontro mais próximo que o Sistema Solar teve foi com a estrela de Schultz, que veio a 0,82 anos-luz do Sol, há cerca de 70 anos. Na escala de tempo de dez anos das civilizações agrícolas da Terra, cerca de duas estrelas surgiram em dez anos-luz, explicou o físico. Por que começar a procurar alienígenas na Lua? Benfur observou que o reconhecedor da órbita lunar da NASA, tirou cerca de dois milhões de fotos da Lua desde 2009, com uma resolução de cerca de 0,3 metros. Você pode ver as pegadas de Neil Armstrong, na Lua em algumas fotos, mas apenas algumas dessas imagens foram inspecionadas por olhos humanos. Precisamos usar a inteligência artificial para buscar estruturas, indícios de artificialidade, que possam ter ciências benéficas na Terra, como a arqueologia, detalhou. Para o físico, também é necessário procurar cocos localizados em pontos do espaço onde se equilibram as forças gravitacionais do Sol e da Terra em objetos co-orbitais da Terra, aqueles que compartilham.